Agradecer a este senhor que está aqui, sem este senhor que está aqui, em primeiro lugar, segundo, aos jogadores, todo o staff que participou, toda a malta que estive envolvida nesta conquista, nada acreditava em Portugal e a verdade é que conseguimos, para todos, para todos, conseguimos. Estou muito feliz, dos dias mais felizes da minha vida, nem em troféus individuais, nem em Champions, este é o momento mais feliz da minha vida, já chorei de 3 ou 4 vezes, o meu irmão até já me chamou e disse já chega, já chega, eu disse eu que não consigo, é o momento de verdade, mesmo do coração, juro pelo meu filho, é o momento mais feliz da minha vida, estou mesmo contente, mas contente, 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 quando devia repetir 100 vezes, estou mesmo feliz, mesmo feliz, era o título que faltava na minha carreira, graças a vocês, o maior doutor, o maior doutor, os jogadores, o maior doutor, o treinador outra vez, o maior doutor, a fé, o comissor teve, para mim, marcou-me, vou ser sincero, os médicos, os joganças, a Joaquim, que é o meu sócio, Ricardo, o Miguel, o meu irmão, o Miguel, do fundo do coração, estou mesmo feliz, e merecemos isto, entramos na história de Portugal, fomos os primeiros, fomos os primeiros, fomos os primeiros, fomos os primeiros,